Essa nova minissérie da Netflix, Corpus, tá sendo comparada pela própria Netflix à Dark e Manifest. A Netflix falou que é uma mistura mais ou menos dessas duas séries, até porque tem um grande mistério aqui. Mistério esse que é interessante, que é instigante. Mas assim, você tem que ter muita paciência pra aguentar oito horas dessa minissérie. Porque ela é bem longa e é tanto vai e volta temporal que assim, é bem complicado de você acompanhar. E explicar também aquele final que tem ali alguma coisinha de viagem no tempo. Mas assim, não vou dar spoiler agora. Quando vocês virem ali pro final do vídeo, vocês vão entender o que eu tô falando. Então assim, de modo geral, vou tentar explicar as coisas inexplicáveis dessa série. E também falar sobre coisas que não fazem sentido aqui, sobre a cronologia, bastante coisa pra gente conversar nesse vídeo. Mas antes de começar a falar sobre a série, já deixa o like, que é muito importante. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal se você é novo por aqui pra receber próximos conteúdos e séries de filmes. Falo muito sobre isso. E claro, vai lá nos comentários me contar se você pretende assistir. Ou se você já assistiu o que você achou, se você concorda com as minhas opiniões. Se você gostou do final, se você gostou da minissérie, coloca tudo lá que eu quero muito saber. Pra quem não sabe, essa série é baseada na HQ de mesmo nome da DC, barra Vertigo. E a história apresentada aqui é basicamente um drama policial, que é bem intrincado, bem divertido, imaginativo. E também chega até a ser intrigante, porque você quer saber onde tudo aquilo vai terminar. Mas gente, é uma série monótona. E é uma série com uma montagem bem confusa, que vai exigir bastante da sua cabeça. E a trama é ambientada em Londres e se passa em quatro décadas diferentes. E temos aqui um corpo de um cara nu, que é um viajante no tempo, que aparece morto num beco. E com um ferimento de perfuração no olho e uma tatuagem estranha no braço. E agora, quatro detetives em cada ano diferente, 1890, 1941, 2023 e 2053, vão investigar esse corpo pra desvendar a identidade desse cara e encontrar o assassino responsável. E essas investigações até acabam se conectando no futuro. E elas são fundamentais pra mudar o destino distópico que aguarda aí no final, lá em 2053. Então, tudo se conecta num ponto. Mas assim, a gente tem um emaranhado de pontas soltas, que vão ali meio que se aglomerando, à medida que os episódios vão passando. Até a chegada do quinto episódio, que ali sim a gente tem uma chavinha de virada, que começa a fazer com que a trama caminhe um pouco melhor. Não melhore muito, mas caminhe um pouco melhor. E toda a investigação que a gente vê aqui na série até acaba se conectando a um outro homem misterioso, que aparece em todas as épocas, e ele até se torna a chave pra encontrar uma resposta pra toda essa loucura inexplicável. Mas também esse homem é outro que a gente só vai entender um pouco melhor lá no final de temporada. Então até chegar nesse final, ai gente, tem muito chão pra caminhar ainda. E tudo vai se tornando confuso, vai se tornando paradoxal. Ai, é uma complicação essa série. E eu sofri demais pra chegar no final, porque o ritmo é bem lento. Os quatro primeiros episódios foram tediosos pra mim, já que a história não caminhava muito bem, os personagens me pareciam bem genéricos, e o desenrolar das suas histórias não era atrativo o suficiente pra eu me portar com eles. Parecia que quanto mais a série tentava, estabeleceu seus protagonistas separadamente, mais eu me distanciava da trama central que envolve o corpo nu ali do beco, e também os vai e voltas temporais não ajudavam em nada aqui. A gente ficava só mais perdido. Eu pausava, voltava, tentava entender o que tava rolando, e daí só no final eu conseguia entender, porque a série realmente fez um emaranhado de confusão pra só no final responder tudo. E esse final, aliás, só deixou mais claro pra mim que eu não me importava com absolutamente nada nessa história, nem o mistério do homem nu, nem os personagens eu conseguia me conectar, nada. Todas as backstories dos personagens também me pareciam bem jogadas na trama. Por exemplo, o romance guia ali de um dos investigadores que poderia ter um peso maior pra história me parecia algo gratuito dentro do contexto abordado aqui na série. O casal ali até tinha química, eles eram atraentes, mas a história não era o convincente o suficiente, e o debate sobre homofobia poderia ter sido trabalhado de uma maneira muito melhor, assim como o debate antissemita. Que é algo que passa totalmente batido na série, eles colocam uma vez ou outra ali, uma coisinha ou outra e acabou. A série tá mais preocupada em colocar aquela frase de efeito, saiba que você é amado, do que fazer a trama desses personagens funcionar de uma maneira melhor. E eu não culpo nem os atores, já que o elenco aqui é caloroso, e eles entregam muito do que o roteiro precisa que eles entregue. Porém, a série quer tanto ser intelectual, ela quer tanto ser inteligente no que ela tá construindo, que ela acaba sendo mais burra do que inteligente. Tem muita coisa desconexa, muita informação confusa, a história acaba se tornando arrastada. E no geral, o Corpus me decepcionou, porque eu sentia muito mais potencial do que ela realmente entregou. Mas eu ainda acho que ela tem essas qualidades, por conta das boas performances, por conta da trama de viagem temporal, e também pela bela fotografia que é apresentada em cada uma das épocas. Só que de resto, ela falha demais. E se as pessoas já reclamaram de A Queda da Casa de Usher, que tava preto no branco, tudo claro, e teve gente que falou, nossa, muito confusa que eu só tive arrastado. Imagina essa aqui, é realmente confusa, arrastada e cansativa. Mas me conta aí, se você pretende assistir, se viu até essa parte do vídeo, coloca uma lupinha nos comentários, um emojizinho pra eu saber que você viu. Deixa o like, que é muito importante, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, pra receber os próximos conteúdos de séries de filmes. E a partir desse momento, vamos falar com spoilers. Quero falar sobre aquele final, sobre o desenrolar da trama, sobre as linhas temporais, muita coisa pra gente conversar. Mas se você for sair do vídeo, faça tudo isso que eu falei, e se você for ficar, vamos começar já. A série começa em 2023 com a detetive Shahara Hassan, encontrando um cadáver nu e um beco em Londres. Já o detetive Alfred Hillenhead encontra o mesmo corpo, no mesmo local, em 1890. Assim como o detetive Charles Whitman encontra em 1941. E a detetive Iris Maplewood encontra em 2053. E à medida que esses quatro detetives encontram esse tal corpo, em suas respectivas épocas, eles vão descobrindo uma grande conspiração, que eles nem imaginavam que existia, mas que tá ali, né, por baixo dos panos. E pra gente falar dessa conspiração, a gente tem que falar do comandante Elias Munnix, que é de 2053, e ele queria atacar Londres. Tanto que ele viajou no tempo, até 1889, pra roubar a identidade do Julian Harker, um membro da elite ali de Londres, que vivia com sua mãe. Mas ele acabou morrendo na guerra ali em 1880. E a mãe do Harker descobriu que o Elias não era o filho dela, mesmo ele se passando, né, por ele. Mas ela decidiu ignorar isso, e ela acolheu o Elias, porque ele sabia sobre o futuro. Tanto que ela se tornou uma médium psíquica de sucesso, graças às informações privilegiadas que ele dava pra ela. E os dois acabaram se tornando ricos, por conta dessa profissão. Tanto que o Elias criou o negócio bancário Harker's & Co. E ele construiu embaixo desse local, a bomba, que foi responsável pelo atentado em Londres em 2023. Onde o seu futuro eu, o Elias, jovem no caso, acabaria ali explodindo a bomba, e matando meio milhão de pessoas. E agora que a gente já falou do vilão, vamos falar de um dos mocinhos, no caso, o Gabriel Defoe, que tava em 2053, e ele comandou ali um grupo que queria parar o Elias. E a Hansen tá nesse tal grupo, só que ela é uma Hansen de um futuro distópico. E assim, desde que o filho dela morreu na explosão de 2023, que o Elias causou, ela ali colocou o foco da vida dela e impediu essa tal bomba de explodir. E foi nessa reviravolta que a série começou ali a ter a chave de virada pra ficar um pouquinho melhor, no caso que rolou no episódio 5. E o Gabriel, curiosamente, adorava viagens no tempo, e acabou que ele se tornou a pessoa responsável por fazer a viagem no tempo acontecer. E a Iris, que tava investigando ali o corpo nu em 2053, acabou descobrindo os rolês envolvendo paradoxos, envolvendo o Gabriel. E mesmo ela sendo cética no assunto, ele sequestra ela, e mostra a máquina de viagem no tempo pra ela, e fala que o Elias ia causar ali a explosão em 2023, e novamente, aqui nós temos outro paradoxo. Porque pro Elias causar a explosão em 2023, ele teria que usar aquela máquina que estaria em 2053. Então tá tudo sendo algo cíclico aqui, sabe? Na verdade, desse ponto pra frente, aqui da série, a gente tem paradoxo atrás de paradoxos, se vocês forem analisar. É tanta linha temporal divergente sendo criada, cada episódio parece que tem uma linha temporal divergente. Eu, sinceramente, depois do sexto episódio, até parei de contar as linhas temporais, que eu tava anotando ali no meu bloquinho de notas, mas eu falei, opa, já vou parar, porque tá tudo confuso. Mas voltando a falar da trama da série, o Elias, então, acaba invadindo aí o local onde tá essa máquina do tempo, ele viaja pra 1890, e o Gabriel salta atrás dele, e a Iris atira no olho do Gabriel, deixando ele cegueta, e ele se torna o tal cadáver em cada uma das linhas temporais, e o tiro faz ele ir pra quatro anos diferentes. Daí vocês me perguntam, mas por que isso acontece? Não me perguntem, não me perguntem. Eu não tento entender o que a série tá fazendo, porque o conceito de viagem no tempo abordado aqui na série é extremamente confuso, e extremamente ilógico, então, não tem que entender. Eu simplesmente só vou levando. E a única linha temporal que o Gabriel sobrevive é a de 2000, ali, e 53, já que ele usou aquele capacete que acabou salvando a vida dele, e ele tava pronto pra ajudar a Iris e a Hassan a deterem o Elias. E o plano desse time, principalmente da Hassan e do Gabriel, era mandar a Iris pra 1890, pra ela impedir o Elias de uma vez por todas, tanto que o plano dela ali começa com ela contando pro Alfred tudo sobre o futuro, desde ele ser morto pelos capangas do Elias um pouco mais tarde naquele dia, até a real identidade do Elias, e que esse cara era um salafrário que casaria com a filha dele, a Polly. E quando o Alfred diz tudo isso pro Elias, que ele acabou descobrindo, o Elias começa a repensar no plano que ele tinha de purificar Londres, e ele fica ali pensando se as pessoas realmente são amadas, que é o tal ditado lá que ele ficou repetindo, os seguidores dele ficaram repetindo durante toda a série. E essa ida da Iris pro passado acaba criando uma nova vertente da linha temporal. Então aqui na série a gente tem basicamente umas 4 ou 5 vertentes de linha temporal, uma com a explosão acontecendo, outra com o personagem X tentando ajudar, outra com o personagem Y ajudando, mas falhando, outra com as mortes. Gente, é muito confuso. Só que o ponto é que a Iris acabou meio que mudando o passado, porque o Elias depois de ouvir toda a confissão ali do Alfred antes de morrer, acaba contando pra esposa dele, a Polly, sobre ele ter matado o pai dela, no caso o Alfred. E ao contrário da outra linha temporal onde a Polly venerava o Elias e ajudava ele a fazer as cagadas dele, o Elias meio que se tornou um cara infeliz, já que a Polly não amava tanto ele. Porém, mesmo ela desprezando ele, ela ainda continuou com aquele plano idiota de explodir a bomba e na minha cabeça não faz sentido isso. Quando você ama uma pessoa, você faz coisa idiota, mas quando você não ama, mas pra que fazer a porra da purificação? Não, não faz sentido na minha cabeça. A Polly era uma garota ali um pouco mais certinha, sabe? Ela não deveria ter sido manipulada por um cara que matou o pai dela. Na minha cabeça não rola todo esse rolê aí dela ainda apoiar a construção dessa bomba. E por falar no bombardeio que vai acontecer em 2023, o Elias do passado até segue o plano dele de gravar a mensagem pro seu futuro eu sobre como bombardear a Londres, mas ele regrava secretamente essa tal mensagem e tenta consertar as coisas antes que seja tarde demais. E nesse ponto entra o Charles, um dos meus personagens favoritos que tristemente não teve muita conexão com esse rolê das viagens temporais. Ele foi o personagem que mais ficou ali distante disso. Só que assim, ele é um cara implacável. Eu adorei ver ele matando todo mundo que ele via pela frente. Ah, você é do mal? Pá, pá, pá. Você também? Pá, pá, pá. Você matou a menina? Pá, pá, pá. Gente, eu adorava ver ele matando as pessoas. Tanto que nesse final ele aparece pra matar o Elias e a Polly, assim como ele também fez na linha temporal anterior que a gente viu nos episódios antes. Porém, o Elias implora que ele leve a regravação ali pra Hassan em 2023. E o Charles, então, concorda em fazer isso, mas ainda assim atira na cara do Elias, velho. Porém, acaba que o Charles é morto naquele pub local que se torna o pub dos policiais. Então, voltamos pra 2053 e a Hassan, do futuro, acaba conectando ali as pistas e volta pra 2023 antes da bomba explodir. Ela vai ali no bar dos policiais e encontra o tal disco que o Charles escondeu, o disco que o Elias regravou com novas informações. E esse disco tava atrás daquela foto do Charles dos colegas no bar. E a Hassan ali toca esse tal disco pro jovem Elias pra ele não explodir a bomba e não matar ali o pessoal de Londres. E ele se convence a não fazer isso, tanto que, um pouco depois, a gente percebe que com a não explosão da bomba, o futuro muda. Fazendo a versão da Hassan velha e distópica desaparecer, assim como também o Elias jovem sumir. E a série termina com todos os detetives ficando vivos e essa parceria temporal aí dos quatro acabou salvando o passado, o presente e o futuro. Em 1890, a gente viu o Harry tirando uma foto do seu futuro amante, o Alfred. E os dois ali ficam se olhando na rua, mostrando aqui, provavelmente, algum tempo depois, o Alfred ia se assumir ali, ia se separar da esposa. Em 1941, o Charles esbarra com a Esther, aquela garotinha que a Polly matou em uma das linhas temporais, mas ela tá viva. Já em 2023, a Hassan começa o dia assim como ela começou no primeiro episódio, dizendo adeus pro filho dela e participando daquele comício de extrema direita ao lado do colega dela, o Rick, que também tinha sido morto aí quando a gente viu a explosão acontecer. E nessa nova linha temporal não tem mais corpo no beco em nenhuma das épocas. E a série se finaliza no mistério, mas ao mesmo tempo no encerramento conclusivo. Vamos fingir que esse mistério até não existe. Porque a gente vê a Hassan pegando um táxi e conversando com a motorista sobre as preocupações que ela tem com o futuro de Londres, que a cidade tá a ponto de explodir. E a motorista é nada mais nada menos que a Iris, a personagem de 2053. E ela sabe o nome da Hassan. E num prédio ao fundo nessa mesma cena aparece a sigla K-W-A-L que significa saiba que você foi amado. A tão popular frase que o vilão aqui da série e os seus seguidores repetiam. E o que isso significa? A princípio nada foram pequenos easter eggs que o próprio criador da série disse que colocou propositalmente pra se a série fizer sucesso eles fazerem uma segura temporada. Mas gente, minissérie tem que continuar sendo minissérie. Ninguém quer segura temporada de uma minissérie. Parem de querer fazer segura temporada de minissérie. Isso me deixa pistola. Então assim, eu espero que essa série nem faça sucesso pra não ter segura temporada porque não merece. E vamos ser sinceros, muita coisa aqui na série não faz sentido algum. As linhas do tempo aqui são bastante confusas e o Elias é um personagem inconsistente demais. Até porque ele coexiste em todas as épocas. E indiretamente ele precisava dele mesmo pra existir. Então ele acabou criando ao longo da temporada um paradoxo bootstrap que pode até explicar esse final misterioso. Onde a gente pode deduzir que essa cena final do táxi se passa em outra linha temporal que foi criada a partir de outra variante dele. E essa linha temporal a Iris ainda tava tentando impedir o acontecimento da destruição da bomba. E talvez nessa linha temporal a raça morresse com a explosão da bomba. E com ela morrendo o plano do Elias não daria certo. Até porque ela é uma peça chave pra história funcionar. Na verdade os quatro são, né? Mas ela também é. E acaba que eu pelo menos identifiquei esse final como uma nova vertente pra linha temporal apresentada aqui na série. Até porque a linha principal que a gente acabou vendo aqui se finalizou. não tem mais pra onde correr. Mas ele deixou a linha aberta pra continuar porque ele falou Ah, já temos uma história preparada pra uma segunda. Mas gente, pelo amor de Deus não faça essa série ser sucesso. Não, brincadeira. Se você gostar tá tudo bem. Mas minissérie tem que ser minissérie, sabe? Se fosse anunciada como série, tudo bem. Mas tá escrito minissérie. Então vamos fingir que esse final nunca aconteceu que tá tudo certo que acabou ali e pronto. É isso que eu tinha pra falar hoje pra vocês. Me conta aí nos comentários o que vocês acharam desse final o que vocês interpretaram dessa última cena se ela faz sentido ou não pra vocês. E se vocês queriam uma segunda temporada, né? Vai que... E se assistiu até essa parte do vídeo coloca um detetivezinho lá nos comentários pra eu saber quem viu até esse momento. Gente, eu fico por aqui. Um grande beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo e tchau.